fala galerinha beleza douglas e aí vou mostrar pra vocês aqui é vamos lá melhor estratégia que se vai ouvir essa semana tá eu sou gestor de tráfego então eu sei que eu tô falando pra vocês essa dica que eu vou dar pra vocês tá então vou mostrar aqui pra vocês para não tá né falando que eu tô engana ninguém eu tenho aqui vendas todos os dias todos os dias todos os dias está isso é de uma das contas que eu gerencio tá bom pelo facebook beleza a primeira coisa que você vai fazer você vai se cadastrar no mercado pago certo você vai se cadastrar fazer o seu cadastro depois que fez o cadastro mercado pago você vai fazer o pedido de um cartão pré pago tá que é um cartão que recarrega com crédito beleza beleza e depois você vai pegar o curso da plataforma aqui tá bom do professor aí e é que quer fazer você vai estudar ele tudo certinho os modos do facebook tudo youtube é minisites tudo que tem aí nos modos e vai se dar normal beleza é que quer fazer se vai fazer multi serviços de marketing digital está escasso e não tá com ninguém fazendo isso aqui é uma idéia pra você que está precisando também tirar uma renda uma renda essa beleza entrou aqui na plataforma aqui do mercado pago que vem aqui o botão e link de pagamento você clica aqui aí você vem aqui você pode criar você cria o produto o produto aqui e aí você pode colocar o nome do produto que é venda no cartão você venda no boleto e se coloca a fotinha do do seu serviço e faz tipo um entendeu alguma coisa aí um ícone vinho e aí você coloca o valor aqui começa com 50 reais entendeu começa com 50 reais aí você vem aqui clica criar ele vai dar as opções você clica aqui ó criar você criou ele vai dar esse link aqui pra você esse é o seu link de pagamento você vai pegar vai copiar ele esse link de pagamento aí você vai montar no seu bloco de notas você vai no seu bloco de notas e salva salva ele lá beleza link de pagamento você marca um link de pagamento beleza você volta aqui tá você vai começa é conselho que eu vou deixar pra vocês aqui no na questão do facebook é o seguinte tá é comece primeiro curtidas na página tá mostrar pra vocês aqui não fica vago né as pessoas ficam são muito duvidosa hoje em dia tem muita gente enganando também as pessoas muita gente que engana as pessoas aí e esse não não é o nosso objetivo aqui não beleza e é chábrei aqui que a internet às vezes não ajuda então galera começa primeiro 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 tá com curtidas na página gasta em 20 reais para aquecer sua conta depois que aqueceu ela vai liberar para você criar mais quatro contas no face ds quatro contas no face ds beleza quatro contas no face ds e aí você cada conta dessa você numera ela beleza então vou mostrar aqui pois é tá aqui tá as minhas métricas de uma cliente que administra a conta dela tá já atingimos aí dentro de um mês aí setecentas vendas tá bom mais de dois mil e quinhentos de check-out a dd o card mais de mil mil e nove mais de quatro mil novecentos pg viu já de cor é mais de 44 mil então beleza então tô mostrando pra vocês que eu sei que eu tô fazendo assim anunciar então eu posso falar isso pra vocês eu posso ensinar vocês a trabalhar beleza deixa eu ver aqui então você vai fazer isso aí você vai vir no facebook você vai começar a anunciar cara o que quer fazer uma estratégia básica para você poder fazer para dar certo para você para você começar a prosperar você pode vir pode vir aqui ó olha esse custo por clique aqui meu amigo ó olha esse custo aqui por clique a 80 centavos para fazer venda eu fiz seis vendas então seja investir sete reais por dia sete reais por dia tá para quem fala que investe muito aí é porque não entende nada entendeu não entende nada eu vou clicar aqui para você ver vou te mostrar aqui ó desempenho aqui e se vai ver tá o valor por conversão o valor da conversa em compras certo deu 195 reais 195 reais valor gasto 4 reais tá aí ó para quem diz muito aí retorno sobre investimento e publicação 40 ruas de 40 diga para mim quem que você conhece que investe um valor e consegue fazer quatro vezes o valor pois é tá aqui é uma estratégia tá chama se beu intocável beleza essa estratégia essa estratégia consiste em você criar um anúncio no modo tráfego certo aí a cinco reais e aí você deixa 10 reais aí de 10 a 15 reais rolando a interação porque você precisa trazer o público para a direção de um só objetivo você quer fazer vendas certo você quer só que o objetivo que você precisa fazer é em direção de direcionar as pessoas para aquilo que você quer fazer então você monta um post primeiro você faz um teste que se poste é um faz um anúncio de cinco reais aí e coloca cinco criativos dentro de um conjunto de anúncio dentro de uma campanha fez isso testou o anúncio deu certo você pega o id desse anúncio tá não sei se vocês sabem mas o id para você pegar desse anúncio tem que vir aqui em editar que seleciona embaixo você vem aqui ó clica aqui ó nesse quadradinho aqui em cima e vem aqui a publicação do facebook com comentários você clica aqui comentários certo aí vai estar aqui ó o rl do do anúncio que você fez certo você vem aqui ó copia aqui ó esse id aqui ó esse é o id do do anúncio e vem copia esse é de dano certo esse anúncio que tá rodando desde dezembro já tem 800 comentário e 22 mil curtidas certo muita gente aí interessada ele gerou mais de 10 mil reais de lucro beleza então é isso galera você entra lá e você vai que quer fazer você vai aprender a anunciar no facebook você vai fazer serve em deus muito serviço seu tudo que você aprendeu no curso você faz por etapa faz por etapa vai lá vem aqui no mercado pago cria o link de pagamento salva esse link aqui e manda chama as pessoas colocam o anúncio com o seu link do whatsapp direcionar as pessoas por seu whatsapp tá só se colocar no google é gerador de link para o whatsapp você vai lá coloca o seu número o número do seu telefone e coloca uma mensagem para você mandar o que quer fazer você vai cobrar multi serviços para as pessoas é aprenderem com você o que se aprendeu no curso cara você vai ensinar tudo que está no curso já sabe de cor se já aprendeu então é fácil pra você isso é mais tranquilo aí você vai lá chama a pessoa para o seu whatsapp mostra o seu conhecimento para ela entrega umas dicas legais do que você aprendeu no curso e aí você separa você quer aprender o que eu preciso falar que aprender sobre o youtube você quer aprender esse curso é extensa é muito grande né então tem muito conhecimento lá então você pega o que você faz cria entendeu é por módulos você pega módulo facebook é módulo youtube é mini sites tudo que tem lá mini chat aí você separa aí você faz esses muitos serviços 50 reais cada um e aí você vai ajudando a pessoa no mês só que você fala que é válido só por um mês só que ela tem que pagar 50 anos de novo é claro não se vai ficar a vida toda ensinando a pessoa por 50 por 50 reais beleza cara por 50 reais se você tiver dez pessoas já são 500 reais por mês você ganhando se tiver 20 pessoas que não vai ser difícil para você fazer isso porque tem muita gente necessitada e cara recebo inúmeras pessoas pedindo ajuda todo dia então você faz isso cara ajuda começa ajudando os afiliados que não têm sucesso entendeu e aí você vai aprender a ter resultado cara você vai ter aí o seu link de pagamento vai receber na hora entendeu vai ser muito 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 show espero que essa dica tenha sido válida para vocês beleza valeu galera um grande abraço e até a próxima